Não, 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 deixa eu... Vira o pé do chão! E levanta, sacode, não pode parar Aqui é Claudinha Leite, a mais nova negalora do Pedaço, aqui arrebentando. E essa participação aqui na melhor segunda-feira do mundo, como é que é? A gente tá trabalhando já na onda da divulgação da música. Tem gente que é de farra, e aí recebe uma plaquinha amarela, que é a atenção. Tem gente que é de beijo, recebe a plaquinha verde. E tem gente, não, verde não, vermelha, que é de beijo. E tem gente que é de farra e de beijo. É a plaquinha verde, tudo liberado. Aí tem preto, que é uma música feminista, que fala da mulherada, da liberdade da mulher. Essa primeira etapa, ela é mais intimista, mais contida, entre aspas, né? Porque eu consegui, até me contei um pouquinho, mas teve momentos ali que eu tava à beira de uma explosão, assim, de emoções. Depois tem a segunda parte, que é mais performática, com outros convidados. E Brown participando desse projeto. E Sérgio Mendes, provavelmente, também participando desse projeto, essa segunda etapa. A gente recebeu, no último programa do ano, o pai Aritana de Oxóssi. Ele fez umas previsões, assim, desse ano. Inclusive, claro que eu tinha que perguntar, né? Claudinha, que eu sou apaixonada, ela sabe disso. Eu tinha que perguntar o que vai acontecer, né? Com a musa da Bahia e tal. E ele falou, sabe o quê? No caminho. No caminho da Claudinha pode vir uma menina. Ai, 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 ai. Me arrepia. Imagine, gente. Um filho de Claudinha, uma filha. Uma menina e essa menina. Essa menina pode dar muita diferença na vida dela. O que você tem a dizer a respeito dessas previsões aí? Ai, eu tenho meu pai também, que é Jesus Cristo, que me fala que vai dar tudo certo, assim, no tempo dele. Eu sou muito ansiosa, assim, então, às vezes, eu fico planejando demais, vislumbrando demais, mas tá tudo na mão dele, então... Não, mas não me enrole não, Claudinha. Todo mundo tá dizendo que você tá querendo ser mãe novamente. É verdade. É verdade? E você quer uma menininha? Como é que é essa história aí? Eu quero o que vier com saúde, tá bom? Já falaram tanta coisa, mas essas coisas aí são todas... É tudo advance. Sabe como é? Acrescentaram muita coisa ao que eu falei. Eu quero ter filho. Pronto. Independente do que vem. Ai, ai, minha vida é boa. Ai, ai, tô sorrindo à toa. Ai, ai, tá na hora de dançar, 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 dançar. Carnaval no bloco do Papa, no bloco da Barra. Aliás, o bloco da Barra e o bloco do Papa são um bloco só. É que a gente desceu para o circuito de Barbundina dois dias e não pôde levar o nome, senão eu perdi o lugar no Copo Grande. Eu queria me manter no Copo Grande, no Carnaval lá em cima. E a novidade cena é que eu saio no Copo Bambu. Eu não sei agora a ordem, porque minha cabeça dá um nó. Mas vão ser dias maravilhosos de Carnaval. São quatro blocos incríveis. Assim, meus fãs saiam comigo, se divertem muito. Levanta, sacode, lança, não pode parar. Salve o Santos! Se lança, se joga na dança, não se deixa. Agora, já que você decretou o Dia Nacional da Paz do Beijo, faz um pouquinho para a gente aí, inclusive, para o Boa Tarde Bahia. Vai lá! É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois Para agradar Vai, 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 vai! Claudio Aleixo aqui para o Boa Tarde Bahia. Um beijo! Água, tô pedindo água Pode jogar água Essa é a mistura do amor